Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um podcast Copacol. Vamos falar hoje de unidade industrial de soja da cooperativa da Copacol. Vamos falar também do mercado agrícola, o soja, o milho, o trigo. Seja bem-vindo ao nosso podcast Copacol. Muito prazer, sou Valdecir Xavier, jornalista da Copacol. E a partir de agora começo aqui a nossa conversa com o Adalto Canelo Gonçalves. Ele que é gerente de cereais da cooperativa Copacol. Adalto, seja bem-vindo ao nosso podcast e fique à vontade para que nós possamos ter essa conversa. Eu que agradeço, Valdecir. É um prazer estar falando com você. Adalto, antes da gente falar um pouco sobre o mercado agrícola, sobre também a nossa unidade industrial de soja, eu peço que você se apresente, nos conte um pouco da sua trajetória na cooperativa, desde quando você está na cooperativa, em quais setores você passou, em quais unidades. Um pouquinho da sua história para nós aí. Vamos lá, Valdecir. Minha história já tem um longo período dentro da Copacol. Eu já estou há 36 anos e meio trabalhando na Copacol. Comecei em novembro de 1986. A cooperativa ainda era pequena, perante ao que ela é hoje. Eu vim para a Cafelândia, fiquei um mês em Cafelândia, fui para Nova Aurora como assistente técnico. Nesse período, o maior tempo que eu passei foi em Nova Aurora como assistente técnico. Eu era basicamente a unidade Nova Aurora, Marajó, Universo, o município de Nova Aurora como um todo. Aí, em 2001, eu assumi um desafio, que foi a supervisão do Departamento Técnico Nova Aurora. Aí comecei, como eu era assistente técnico, tinha técnico agrícola, comecei a buscar mais informações, fui fazer administração, momento difícil na época. Se capacitou. Se capacitando, passei dois anos como supervisor do Departamento Técnico, fazendo administração, bastante corrido. Já fiz três MBAs, para se aprimorando. Depois de dois anos de supervisão, eu assumi um novo desafio, que foi ser gerente da unidade de Universo. Nova Aurora também. Nova Aurora, morava em Nova Aurora e me deslocava todo dia para o Universo. Isso foi de 2004 até 2008. E aí, a Copacol, nesse período, houve uma oportunidade de expansão de área, que fomos abrir a unidade de Goerê, que era uma novidade. Aí o Adalto foi para Goerê. Aí eu fui convidado, um grande desafio também, a gente saiu da área que a gente atuava e fomos para uma área fora da nossa área de atuação. É um desafio grande, uma região mais concorrida? Olha, concorrência tem em todo lugar, mas lógico, você está indo em um município novo, agricultores diferentes, são grandes produtores. Um estilo diferente de trabalhar? É um estilo um pouco diferente, mas isso tudo é aprendizado. E durante esse período, teve um período de acomodação de mercado, buscar novos clientes, nós estamos chegando em uma área, você tem que ir lá devagar, trazendo período de consolidação que a gente fala. Hoje, Goerê é a maior unidade da Copacol, com os números bastante expressivos. E eu fiquei durante dez anos em Goerê. Foi um trabalho... Você se sente orgulhoso por isso? Saber que você fez parte, abriu essa nova unidade lá, trouxe novos sócios, você se sente feliz, contente por isso? Com certeza, né, Xavera? É um orgulho de você passar e falar assim, não, isso aqui não era nada. E hoje você passa na frente de Goerê, é uma mega estrutura. Eu deixei minha marca aqui. É, isso é muito legal, lógico, um apoio da Copacol, ninguém faz nada sozinho. Mas a unidade em Goerê é um orgulho, com certeza. Como também foi um orgulho trabalhar em Nova Aurora, trabalhar em Universo, todos os lugares que a gente passa, isso é gratificante. E, em 2008, eu fui convidado para assumir a área de gerência de cereais e, juntamente, com a gerência da Unidade Industrial de Soja. Também um desafio muito grande, porque era uma área nova, a gente tinha uma noção básica, né? Mas aí você tem que voltar a estudar, a olhar, a entender esse processo. Eu também me senti muito satisfeito de ser a pessoa escolhida, dentre tantas outras pessoas capacitadas também. E aí eu vim para a unidade de cereais. E a gente sempre tem aquele frio na barriga, né? Como que vai ser? A responsabilidade aumenta, é um negócio novo. E, dentro de um período de 36 anos e meio, eu sempre falo, né? Que, para você estar tanto tempo dentro de uma empresa, você tem que estar muito bem com a empresa e a empresa muito bem com você. E, graças a Deus, a gente vem fazendo um bom trabalho. Os números estão sendo... Existe uma diretoria, existe um suporte. Mas é isso que faz a diferença, né? Então, a indústria não era da minha época, eram outras pessoas que faziam a gestão. Foi inaugurada em 2012. Nós estamos com 11 anos. E hoje nós estamos aí com os números de esmagamentos batendo recorde, né? Tudo isso em função também de qualidade, matéria-prima, de processos, né? De apoio. Tudo isso faz as coisas somarem e o resultado aparecer, né? Isso é gratificante. Então, essa é a minha história. Tem muito mais coisas, mas... É um resumo, né? Resumidamente, 36 anos e meio, permeando por várias áreas, né? E eu fico satisfeito. Sempre assumindo novos desafios, né? Novos desafios. E eu acho que é assim. Se te dão um novo desafio, é porque acredito em você. E aí você tem que fazer tudo para que você não decepcione quem apostou em você. Bom, já que você comentou da esmagadora de soja da Copacol, foi um marco na época quando a Copacol implantou esta unidade e com ela veio a oportunidade de agregar valor ao produto soja. Hoje a Copacol, ela esmaga essa soja, produz o farelo, produz o óleo degomado. e eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas que estão nos acompanhando, Adalto, como é o funcionamento de uma unidade de soja, uma esmagadora. É, a unidade de soja, ela é mais uma ferramenta que traz para o negócio de cereais. Hoje, uma empresa que trabalha só comprando e vendendo produto, a gente chama isso de trade, tem momentos que ela está mais confortável, mas tem momentos que ela não tenha as margens que você tem dentro de uma esmagadora, que você tem um processo de um produto e acaba esse produto e você consegue agregar valor. Na época, quando foi concebida a esmagadora, era também para entregar um produto de melhor qualidade para as integrações, porque isso está na nossa mão. Então, todo o processo nós estamos acompanhando diariamente, como é feito hoje. Existe a área da qualidade dentro da indústria que acompanha o processo online, praticamente. E a gente consegue saber o que tem na mão para entregar para as nossas integrações. Então, prioriza-se o que? Qualidade. É, agregar valor na soja. Na soja. Então, hoje, nós estamos esmagando em torno de... Vai, esse ano deve esmagar em torno de 650 mil toneladas, mas ela é para esmagar em torno de 620 anos, porque a gente trabalha 24 horas durante três turnos e 11 meses. Um mês a gente para para fazer uma manutenção. É uma manutenção onde se demanda muito tempo, você tem que mexer praticamente em toda a estrutura. Mas haja soja para esmagar, então? 24 horas diuturnamente, sem parar, e também não tem final de semana? Não. É 24 horas, você trabalha em três turnos, que você reveza as pessoas, 11 meses. Então, não tem folga. Não tem parada nem para manutenção nesse período? Não, existe as manutenções programadas. Sim. Mas essas paradas já são programadas. E tem produto suficiente para esmagar? Tem. Até o ano passado, e o ano passado nós tivemos um problema, que foi a frustração de safra. Nós recebemos um volume muito pequeno em relação ao que a gente iria esmagar. Tanto é que nós ficamos três meses com a indústria parada. Isso é um custo alto, com custo fixo, mas no momento não compensava você rodar a indústria, porque você vendendo a soja era mais rentável e não tinha produto. Nós chegamos a comprar produtos do Tocantins, para você ter uma ideia, porque não tinha aqui na região. Então, chegou o momento, para, que é menos prejuízo do que fazer a indústria rodar. Aproveitamos, fizemos as manutenções. Nesse período, esmagava para manter o silo cheio, para atender a integração. E os profissionais que atuavam lá nesse período? Foram remanejados para outro setor? Não. Todos lá dentro, ajudando a fazer as manutenções. Junto com a área de manutenção. Então, o serviço continuou, o preço fixo manteve, fez a manutenção que era para fazer em janeiro, nós fizemos no ano passado. E agora, esse ano, nós começamos. Como tínhamos soja, um pouco de soja que sobrou do ano passado, mais a safra nova, nós entramos já em janeiro esmagando. Então, a nossa meta, que era 620, vai para 650. E para onde vai toda essa produção? Além, é claro, das integrações que consome o farelo. Então, aí nós nunca, não éramos autossuficientes. Então, tudo que a gente recebia do associado, a gente ainda tinha que comprar de terceiros para poder fazer a indústria rodar. Esse ano já foi o contrário. Nós tivemos uma super safra. Nós recebemos muito soja. 700 e poucas mil toneladas, mais o que a gente, às vezes, compra de terceiros. Então, nós chegamos a movimentar, no total, 930, 940 mil toneladas. E a indústria esmaga 650. Vai esmagar 650, porque esse produto a gente vai armazenar. E aí nós tivemos que vender produto, para poder abrir espaço para a safra de milho que está entrando aqui agora. O que produz lá, além do farelo? A gente produz de uma tonelada de farelo, você tira em torno de 74,5 a 75 de farelo, 19,8 a 20 de óleo, a casca e a perda das técnicas, que seria umidade, essas coisas. Então, se produz farelo, óleo e casca. Esse farelo, a maioria, a maior parte, é utilizado pela própria empresa. Hoje, basicamente, em torno de 70% do que a gente esmaga... É consumir nas integrações. É consumir nas integrações. Nas fábricas de rações. Isso. E o óleo, 10%. O restante, a gente vai para o mercado interno e exportação. E tem mercado. Tem mercado para isso, com certeza. A gente tem, até porque nós temos uma limitação de espaço. Eu tenho um armazém granelheiro de 30 mil toneladas de farelo e 9 mil toneladas de óleo. Então, eu tenho que fazer a indústria rodar e o processo sair. Porque, se eu não tirar esses produtos, eu tenho que parar a indústria. Então, essa é a dinâmica, basicamente, que a gente tem na indústria. E agora, como nós estamos recebendo muita soja, nós estamos tendo que vender soja. Nós passamos agora a ser um trade, que é comprar e vender, não só esmagar. Voltou na época antiga. Voltou na época antiga. De quando não tinha a esmagadora. Isso. Agora, nós temos no comercial uma meta. Eu tenho o volume que é para a integração, que é da esmagadora, e o excedente a gente comercializa, e mais um volume que agora é para ganhar dinheiro. Aí, eu comprar, vender e ganhar um pouco de dinheiro. E isso, com as expansões que a cooperativa está tendo, cada vez mais isso vai aumentar. E qual o benefício que a esmagadora traz para o cooperado? Como eu disse para você, quando você pega um produto e traz ele e agrega valor, você tem uma rentabilidade maior. E isso... Dá segurança no campo. Dá segurança no campo. E eu consigo, às vezes, remunerar mais o produtor. Tanto é que, se você começar a olhar as sobras que o produtor vem recebendo ao longo do ano, elas sempre foram crescentes. Não quer dizer que seja, né? Porque isso são fatores que podem interferir... Na produtividade. Na produtividade. Mas, assim, historicamente, os valores de sobra que o produtor vem recebendo é maior do que tinha antigamente. Então, tudo isso é uma gestão e a Copacol é pioneira, né? Porque o cooperado não está recebendo esse retorno somente pela produção de soja. Também pelo farelo. Sim. O soja dele foi agregado valor na indústria, na UIS. Existem momentos, né, Xavier? É bem... A gente tem que ficar assim. Tem momentos que a soja, por si só, o ano passado, era melhor eu vender a soja do que esmagar. Nós tivemos para a indústria. Mas tem momentos que a margem da indústria é maior do que eu vender a soja. E aí o associado ganha com isso. O mercado tem algo a ver com isso? Sim. Diretamente? Aí é oferta e demanda. O ano passado nós não tínhamos soja. A produção do Brasil foi lá embaixo. E aí os preços subiram, né? Que como a oferta foi menor, o preço chegou a quase R$ 200 a saca. E agora nós estamos vendo preços aí a R$ 130, R$ 125. E sim em função de uma oferta muito maior esse ano e uma oferta menor o ano passado. Oferta e demanda é o que basicamente... É o que predomina. ...rege o mercado de preços, né? Você comentou do óleo... É óleo degomado, que chama, né? Óleo degomado. E o óleo vegetal, esse óleo que utiliza na cozinha, tem possibilidade de produzir também? Tem capacidade para isso? Tem. Só que aí é um outro processo, é um outro investimento. Então, esse óleo eu posso vender ele para uma indústria para ela fazer o refino, mas basicamente a gente comercializa isso hoje para biodiesel. Nós temos empresas que compram e levam isso para a mistura no óleo que é usado nos postos de combustível. Então, mas a gente já vendeu também, já teve parceria com outras empresas, que refinava o óleo para nós, com a marca nossa. Mas chegou um momento que... Não era viável. Uma decisão aí que não era viável e parou-se com isso. Mas aí teria que ter uma nova estrutura para fazer o refino. Você sair do óleo bruto... Novos equipamentos, nova estrutura. É uma nova indústria. Aí o óleo sai degomado da unidade e vai para o refino. Vai para o refino e o refino é o que vai para o consumidor final. Bem, Adalto, agora nós já comentamos aqui de mercado, falamos da nossa unidade industrial de soja. Eu sei que o mercado tem os seus altos e baixos, tem o seu sobe e desce, mas hoje nós estamos colhendo, o produtor está no campo colhendo uma super safra de milho. Colheu uma super safra de soja, o ano de 2023, para a agricultura, para a produção, produtividade, está excelente. E o que você tem a falar do mercado? Vamos começar pela soja, que já terminou a safra. O produtor está no campo falando que o soja abaixou a cotação. E qual é a explicação que você tem para o produtor com relação a essa queda nos preços da soja? Olha, Xavier, eu sou muito questionado por essa questão. O que você acha do preço da soja? Vai subir ou vai baixar? Porque você trabalha com o mercado, né? E as pessoas acham que você que dita o mercado. Não, infelizmente não. E ah, se eu pudesse ter esse poder. Então, o mercado é muito dinâmico e a gente sempre trabalha olhando para análise de cenário. E quando você faz uma análise de cenário, nesse percurso ele muda. E são muitas variáveis que mudam preço. E o que a gente sempre orienta o produtor é ele olhar para a moeda dele. Qual que é a moeda do produtor? É soja. Então, ele tem que olhar para o custo dele e fechar as posições. Correto? Então, assim, o ano passado... Ele tem que estar ligado no mercado. É no mercado e tendência. E tendência. Acertar, ninguém vai acertar. Eu vou estar falando para você uma coisa aqui, daqui 5 minutos, uma notícia nova, esse mercado mudou totalmente. Então, qual que é o cenário? Por que o soja foi a 200 reais no ano passado? Tem um porquê. Porque nós tivemos uma safra na Argentina, que previa-se próximo de 50 milhões de toneladas, veio para 25, 26. Faltou produto. Faltou produto. No Brasil, também era para ter uma safra de 145, veio para 25. Para 125, desculpa. Então, olha quanto que se perdeu de soja. Daí refletiu no preço agora, no começo do ano. Não, o preço passado era 200, porque não teve produção. Já esse ano, nós tivemos uma produção no Brasil monstruosa. Record. 154 milhões de toneladas. Oferta-se maior. Os Estados Unidos escolheu 116. Mesmo tendo uma frustração no Rio Grande do Sul, que perdeu 6 milhões de toneladas, ainda foi muita soja. Superamos os americanos. Sim. Nós já produzimos mais do que os Estados Unidos já faz alguns anos. Então, a tendência, se olhando para cenários, é assim. Os Estados Unidos tinham uma previsão de 122 milhões de toneladas. reduziu-se a área, veio para 116, igual o ano passado. O Brasil já está tendo uma previsão de colher 165 milhões de toneladas. De 154 para 165 para 2024. Se a gente olhar a nível global, a Argentina vai sair de 27, vai para a próxima de 50. Se isso se confirmar, se essa produção se confirmar, o preço não vai mudar muito, não. Aí que eu estou dizendo cenários. Se, né? Se. Então, assim, nós vamos sair de uma previsão de 370 milhões de toneladas a nível de mundo e provavelmente vamos aí para 410, 405 milhões de toneladas. Vai crescer bastante, hein? Vai crescer de 35 a 40 milhões de toneladas se o Brasil colher tudo o que está previsto. O Brasil está crescendo tanto na horizontal, em expansão de área, como na verticalização de produção. Nós tivemos áreas aqui de mais de 200 sacos por alqueiro. Então, isso aí ninguém imaginava nós termos uma área com essas produtividades. E isso vai crescer cada vez mais e vai ter uma oferta muito maior. Isso é o efeito da tecnologia. Tecnologia, com certeza, né? Nós estamos cada dia evoluindo mais em tecnologia, tanto na questão de produção, quanto em maquinários e plantios e colheres. Em todos os sentidos, né? Então, a tendência, né? Aí tem um outro fator que é dólar. Todo mundo imaginava que dólar poderia subir. E o dólar voltou. Nós, com a taxa de juros alto, dólar cedeu. Então, tudo isso tendencia que se acontecer, porque nós vamos entrar num ano de El Ninho. El Ninho é anos de bons de chuva, historicamente. Nós teríamos uma safra boa. Se nós tivermos uma safra boa, nós vamos ter uma oferta maior de produto. Isso tendencia que traga o preço um pouco mais para baixo. 200 reais, só se acontecer um fato muito grave. Ou nos Estados Unidos ou na América do Sul. Se você pegar Estados Unidos e América do Sul, Brasil, Argentina e Paraguai, corresponde 85% da produção mundial. Isso dita a oferta do mercado. Porque o consumo, ele é meio que linear. Ele não oscila muito. Existe um crescimento. Ele mantém o patamar. Ele mantém. O consumo mantém, a não ser que falte produto. Aí é a oferta que vai determinar preço. Isso na soja e no milho é da mesma forma? Mesma coisa. O que está acontecendo com o milho agora? Nós tivemos que vender soja antecipada para limpar espaço para pôr o milho. Muito milho. Muito milho. Nós vamos colher aí 130 milhões de toneladas de milho. Inclusive, nunca se imaginava que no período do inverno, milho era cultura de verão. Era safrinha. Era safrinha. Hoje o pessoal está colhendo 400 sacas de milho por alquilho. Por alquilho. No inverno. Na safrinha. Na safrinha. Então, não existe mais safrinha. É safra normal. Nós pegamos um ano... Até porque aqui na nossa região, Adalto, poucos produtores estão cultivando milho no verão. Muito pouco. Tanto é que a produção da primeira safra que nós falamos no Brasil não suporta o consumo. Certo? Se nós consumirmos... A previsão é consumir 80 milhões de toneladas de milho no ano. E nós colhemos 28 no primeiro semestre. Então, 40 no primeiro semestre. 40 no segundo. Faltou milho. Então, você tem que usar estoque de passagem. Quando chega no segundo semestre, que é agora que nós estamos chegando, nós vamos ter uma produção de mais de 100 milhões de toneladas e vai sobrar milho. Então, tem que ir para a exportação. Fala-se que tem que exportar 55 milhões de toneladas. Mas aí nós temos a questão de logística de porto. Porque eu tenho que exportar soja, eu tenho que exportar farela, eu tenho que exportar milho, eu tenho que exportar açúcar. Haja navio. E as logísticas nossas não estão suportando mais isso. Tanto é que nós tivemos gargalo no início da safra que navio ficou 30 dias parado no porto. Porque não conseguia ter esse fluxo de escoamento. Então, nós temos problema logístico de armazenagem. Hoje no Brasil, o que se produz mais? Milho ou soja? Hoje, soja. Soja nós vamos produzir, a previsão é 165 milhões de toneladas. O Brasil vai ser em torno de 130 no milho. Porque o milho compete com outras lavouras, por isso? Na época agora... Compete com o trigo, com outras... Ou não, o soja não compete. O soja no verão ele é o único. Não. A não ser o próprio milho. Tem outras culturas em outras regiões. Mas o soja é o predominante. Depois é o milho, que o milho cresceu muito, né? É uma cultura que sofre menos, principalmente, na nossa região. Nós temos a questão do trigo. Que aí quem tem trigo, no momento, está sofrendo com doença. Também tem a questão de frio. Então, o trigo está perdendo um pouco de espaço. Mesmo a gente correndo bastante. Mas o milho e safrinha. Quando você consegue plantar o soja cedo. E plantar o milho cedo, ele é o carro-chefe. Então, essa é a tendência do mercado. Soja, milho, soja. E este ano está sendo até um pouco diferente. A maioria dos produtores conseguiram plantar o milho um pouco depois do período de plantio. E, mesmo assim, a produtividade está se mantendo. Até, às vezes, melhor do que a que implantou no começo, né? É lógico. Isso a gente é um ano muito atípico. Porque nós não tivemos frio esse ano. Então, foi um ano perfeito para milho. Mas pode ser que você plante em um determinado ano. Que o cara, o produtor, plantou mais tarde. E pode pegar um frio e ter uma geada e prejudicar o milho. O frio que contribuiu, que não veio e contribuiu para o desenvolvimento do milho. Ele faltou para o trigo? Prejudicou o trigo. Tanto é que nós estamos tendo bastante doença no trigo. E os trigos nossos que estão chegando. Eles estão com a qualidade bastante inferior. E o valor da saca do milho e do trigo também caiu bastante, né, Adalto? Caiu. Aí, assim, né, quando cai a relação trigo-miro, tem alguma coisa a ver, né? Então, o Brasil... Eu puxo o outro. É, existe uma correlação. Porque eles, às vezes, são... Existe uma competição... Um substitui o outro. Isso, em alguns setores, sim. Trigo, o Brasil, fala assim, 10 milhões de toneladas. Só no Rio Grande do Sul vai colher 5 milhões e meio. Então, o trigo hoje, ele é um problema. Pela questão de qualidade. Aqui, né? Aqui. E em outros estados também. Porque a gente hoje recebe um trigo, na hora do produtor, a todas as empresas, por pH. Mas a indústria, ela já está começando a olhar para o trigo, não só para o pH. Ela olha para o fire number, por W, por força. São outras características... Outros índices. São outras características que precisa para a indústria de panificação. Uma é para biscoito, uma é para pão. Não é mais só o pH. Não é só mais o pH. E isso é uma tendência de mercado. Daqui a pouco, nós podemos ter uma situação de ter que classificar o produto conforme a indústria exige. Isso é tendência. O comprador, ele vai exigir o que ele quer. Nós somos, às vezes, consumidores e vamos lá escolher o que a gente acha que é mais adequado. Isso é a tendência, não tem nada definido ainda. Muito bem, Adalto. O nosso bate-papo está chegando ao final. Mas você, como um pesquisador que pesquisa o mercado, que trabalha com o mercado, trabalha com a produção de cereais aqui na nossa região, o caso, o milho e o trigo. Antes da gente encerrar aqui a nossa conversa, eu queria que você deixasse aqui um prognóstico. Como que você vê a nossa agricultura no futuro, nos próximos anos? Se continuar essa tendência que está até o momento de crescimento? Olha, eu sou muito otimista em relação ao agronegócio no Brasil. Falem o que quiser. Mas hoje, felizmente, nós temos o agronegócio que é muito forte. E não tem como parar o agronegócio. O produtor, ele é muito forte. Isso é da essência. Eu sou filho de produtor, cresci na lavoura. Então, se você olhar, é chuva, é geada. Ele não desiste. É chuva de pedra, é vento. Mas o produtor está sempre ali e sempre vencendo essas dificuldades. Sempre foi assim. Entra ano e sai ano. E sempre vai ser assim. E o produtor é desbravador. No passado, cerrado, ninguém queria. Hoje, se você for ver cerrado, está produzindo igual aqui. Arenito? Arenito. Ah, arenito ninguém queria. Era só pastagem. Hoje, você vai ver, está produzindo só igual aqui. Então, as tecnologias que tem de pesquisas na nossa área, tecnologias de maquinário, produtores com vontade de crescer e cada vez mais profissionais, variedades, modernas, não tem como dar errado. E aí, tem todo o suporte de as grandes cooperativas. Um exemplo está aí a cooperativa, que é a Copacol. Vou falar de nós. Cada vez mais dando oportunidade, diversificando, apoiando o produtor. Capacitando o produtor. Capacitando o produtor. No momento difícil, sempre apoia o produtor. Não deixa ele na mão. Não tem como dar errado. Eu acho que o pessoal tinha que olhar com mais carinho para o agronegócio e, com certeza, O agronegócio não é o negócio do futuro, é o negócio do agora, do momento. De agora e do futuro. Do futuro. É de agora e do futuro. Não tem como dar errado. Quem investir no agronegócio sempre vai estar bem. Não tem. É alimento. Por mais que falem, nós comemos todo dia. Talvez tenha pessoas que não acreditem nisso. Mas ninguém levanta sem tomar um café, sem tomar um lixo. Ninguém vive sem comer. Sem comer um pão, sem comer qualquer coisa que seja. Vem do agronegócio. Então, gente, é o agronegócio e, na minha opinião, não tem erro. Quem puder, invista. É o futuro. É agora e é o futuro. Essa é a minha opinião. Ok, Adalto. Eu quero agradecer você por ter aceito o nosso convite para ter essa conversa aqui, falar de mercado agrícola, falar também um pouco da nossa unidade industrial de soja. E agora eu deixo um espaço aqui para você concluir a sua participação no nosso podcast. Eu que agradeço, Xavier, pelo convite. Me sinto honrado de estar comentando. É lógico que fazer parte da Copacol é um orgulho para mim. Isso eu sempre falo. 36 anos e meio não é pouco tempo. Dizer que a cooperativa evoluiu muito e vem evoluindo, vem crescendo. E a gente fazer parte desse crescimento realmente é orgulhoso para a gente. Eu espero, não sei ainda quando, mas espero contribuir muito mais ainda. E obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Muito obrigado por ter tirado um pouquinho do seu tempo vindo até aqui falar com a gente, mostrar ou falar, apresentar para as pessoas que nos acompanham no podcast como funciona a unidade industrial de soja da Copacol, como é feito o esmagamento da soja e falou também um pouco de mercado, de uma contextualização aqui de como funciona o mercado. Adalto, muito obrigado. Eu agradeço você que nos acompanhou. Siga a Copacol no YouTube, acompanhe o nosso podcast e marque lá o sininho para receber notificações. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro com mais um podcast Copacol.